Vamos lá para o nosso Business Lab, hoje com presenças ilustres, primeira delas Marciano e lógico sempre essa beleza de pessoa que está na tela, aí Caio Camargo, com essa vasta barba apesar que o Marciano não está tão atrás, eu que estou mirrado perto de vocês e logo mais teremos outras, teremos as empreendedoras da Ibirã dando show Marciano, a palavra está com você Marciano Boa noite pessoal, estou embarcando hoje nessa história aqui, nessa nave dessas lives do Business Lab é um prazer estar com vocês aqui e a minha grande função aqui, eu vim bisbilhotar e dar umas alfinetadas durante esse processo de desenvolvimento do negócio de vocês, do canvas de vocês e para isso quero me apresentar aqui, não sou um Marciano, não tenho antenas, não sou verde, sou o Marciano tenho uma sutil diferença com esse artigo definido e indefinido e espero trazer aqui nessas quartas-feiras contribuições e provocações para vocês pensarem o negócio de vocês e cada quarta-feira vou trazer uma lente, uma provocação para você fazer uma conversa meio Shakespeareana com o seu negócio, ser ou não ser, eis a questão e te provocar para olhar de uma maneira apreciativa para o negócio e é nessa minha primeira inserção aqui com vocês, quero fazer uma pergunta um pouco indiscreta talvez e a primeira fora da casinha para que vocês conversem consigo próprio com o negócio de vocês com esse canvas que vocês estão estruturando para encontrar outras saídas, inclusive refinando o negócio e a minha pergunta inicial e única neste dia de hoje é se você olhasse para a sua ideia, você e a sua ideia de cara a cara e olhando para ela, você fosse defini-la como sendo um animal que animal seria a sua ideia? Pensa na ideia que você teve e faz uma transposição se ela fosse um animal que animal seria? E aí você pode olhar assim para a sua proposta de negócio a sua ideia é assim, cara, seria um leão porque ela vem avassaladora seria uma pulga porque ela vem incomodar quem já está no mercado quem já está aí no negócio ah não, ela seria uma cobra que ela viria rasteiramente então quero deixar nesse início a gente vai ter convidados aqui para conversar com vocês hoje também mas deixa isso ecoando na cabeça de vocês se fosse um animal esta ideia seria que animal? E aí, obviamente por que eu trago esta pergunta para vocês? Todo animal para viver ele precisa comer então, sendo um animal o que é ele comeria? e isso vai acabar sendo para você uma nutrição para você pensar na continuidade na descrição do seu negócio eu volto no final desse encontro aqui vou ficar por aqui observando o que vocês vão fazer mas quero que fique ecoando e no final hoje dessa live os últimos dois, três minutos eu vou perguntar quais animais a gente tem dentro da sala e de repente ainda tem um elefante uma coisa pesada densa vai precisar de um monte de coisa para estruturar o nosso negócio ou vai ser uma formiguinha e olha só quando as formigas se reúnem quantas coisas que elas fazem então sejam bem-vindos a mais uma semana de live aqui do Business Lab e fica deixa ecoando deixa ecoando aí essa pergunta que animal seria a sua ideia se assim o fosse Paulo Show de bola, Marciano o tema da live de hoje para quem está nos acompanhando são cases empreendedores então o Marciano já traz uma provocação uma reflexão show de bola pensem nisso logo mais você vai interagir estou vendo aqui que nós já temos aqui uma celebridade uma global entre nós Nicole Sayuri nos deu um oi estou vendo que você já está aqui Oi, tudo bem pessoal? eu estou com um probleminha na câmera já estou resolvendo tudo bem? Show de bola global foi exagero importou mas obrigada não, é global você está na rede Globo RPC faz parte da rede Globo você está lá na Globo você é global você queira ou não gentileza demais assim obrigada imagina tenta aí resolver a tua câmera até que você tinha combinado você vira 6 e 10 você chegou antes então eu já fui e tinha que incomodar Caio Camargo contem-me tudo não esconda-me nada Paulão me diga aí cases empreendedores algum vem à sua mente? cara, sabe um case que eu gosto bastante o case da Warby Parker você conhece a Warby Parker? acho que não a Warby Parker ela é uma empresa que foi criada dentro de uma aula de empreendedorismo do professor Adam Grant que escreveu o livro Originals e... e você estava lá nesta aula? assim como o Business Lab cara hein Caio você estava lá nesta aula? não, não estava lá cara não estava lá mas num programa como o Business Lab nasceu uma empresa que é uma empresa assim sabe a Tons? a Tons é um caso de empreendedorismo social tal né você compra o sapatinho lá e eles dão outro né a Warby Parker faz a mesma coisa mas eles tentaram desbancar a Luxottica né que é a dona da Ray-Ban dona de todas as marcas de óculos muito famosas e eles fizeram o primeiro óculos budget né dos Estados Unidos e fizeram super bem e sabe qual a parte mais interessante do case Paulão? qual? que o professor deles não acreditava na ideia interessante interessante massa né eu gosto de empreendedores que são transgressores cara mandaram o professor pra aquele lugar continuaram com a ideia e se deram super bem cara eu vou até escrever você sabe fazendo um paralelo o empreendedor ele geralmente ele é transgressor né eu lembro quando o Steve Jobs né ele quis lá tocar o projeto dele ele estava meio desmoralizado na Apple por causa do projeto que se chamava Lisa né que por coincidência o único projeto que realmente foi um fracasso Steve Jobs que era o nome da filha dele que ele nunca aceitou que era a filha dele o Jobs sempre falou que foi coincidência e o símbolo que o Steve Jobs colocou pra ele tentar reinventar tentar se superar foi a caveira do pirata né aquele que vai né uma questão de transgressão e tem um um slogan que a gente vê muito forte no MIT com a bandeira do pirata com o barco pirata que pode até fazer um sorteio de adesivos desse só não sei o que a gente vai entregar né mas eu tenho aqui alguns adesivos lá do laboratório que é melhor você ser um um pirata do que um fuzileiro naval a tradução seria isso né e aí eles vão abordando o porquê a questão da liberdade a questão de ser transgressor a questão da de precisar se virar nos 30 etc eu me lembro tanto o Steve Jobs que traz pelo que eu saiba é o primeiro que traz a bandeira ali de pirata e o MIT utiliza isso de maneira maneira muito forte vou ver se eu pego aqui o a lobo eu não sabia cara eu só mas eu né já que a gente está falando desse tipo de case eu concordo com você eu acredito que esse nível de transgressão ele é muito saudável o problema é quando a gente não sabe quando isso vira teimosia né Paulo o que você acha cara uma coisa é você ser um transgressor né porque eu acho que o empreendedor principalmente aquele que vai querer gerar ali uma disrupção ele vai quebrar um padrão ele vai pro caminho que ninguém acredita então ele transgride esse padrão essa questão tá mas não quer dizer aqui transgressão no sentido de cometer crime acho que já começa por aqui ah não claro que não lógico que não certamente não né cara eu não estaria aqui colocando é que transgressão dependendo da interpretação pode dar remite a isso mas a não tá calma nessa hora não tá calma nessa hora não seria crime né e daí a gente falaria de organizações como tráfico de drogas que também tem empreendedores traficando drogas a gente precisa chegar nesse ponto sim dependendo do olhar dependendo da do 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 de como você enxerga sim né você pode eu ver ali sim mas você perguntou outra coisa que eu já me perdi Caio quando a transgressão e quando essa essa coisa transgressão é eu estou tentando a minha interpretação tá transgressão Caio eu vejo assim eu estou quebrando uma regra eu tô tentando ir além alguma coisa nesse sentido tá eu acho que é diferente da teimosia teimosia assim tá todo mundo mostrando e eu mesmo já tentei validar e a coisa não vai pra frente aí é burrice nós estamos vendo na disciplina de empreendedorismo e nós já até falamos aqui sobre business marocanvas e coisas do tipo a importância de você validar e você tem que validar sempre com o seu cliente se você tenta validar com o seu cliente e ele mostra que ele não quer comprar o que você quer vender você tenta ajustar ele não quer comprar o que você quer vender você tenta ajustar vai chegar uma hora você tem que falar assim cara aquilo que eu enxergo enquanto valor o outro não vê valor a gente já falou aqui o que é o bom empreendimento é quando a pessoa enxerga que aquilo que ela compra tem muito mais valor do que aquilo que ela paga então ela tem uma sensação cara eu recebi muito pelo que eu paguei a ponto de eu recomprar a ponto de eu indicar etc e olha como é interessante isso a pessoa o cliente que tem que enxergar valor qual que é o problema do empreendedor teimoso ele enxerga valor e fala assim nossa mas se eu gosto se eu acho que tem valor o meu cliente vai ter que ver valor não então eu acho assim você tem que ter esse sentimento de transgressão mas principalmente a humildade cara eu tenho que entender o meu cliente eu tenho que fazer lá o que o design team que nos ensina começar com empatia ter o olhar do outro será que o que eu estou oferecendo enquanto solução o meu produto o meu serviço eu consigo entregar a ponto de uma pessoa pagar e ficar feliz Caio toca o barco eu também estou pitando muito o telegram deixa eu socorrer o povo a lista de quem não recebeu o certificado da segunda live segunda live ou a live anterior será essa é uma boa pergunta depois a gente vê esses aspectos administrativos a última live a gente ainda não finalizou a questão das declarações muita calma nessa hora eu acho que como a gente fez sempre assim terminava a live já mandava a declaração o pessoal gostou desse ritmo frenético mas uma semana para entregar e finalizar os certificados é normal depois a gente vê essa questão da declaração senão vou me perder aqui na live mas fiquem tranquilos vai resolver todo mundo vai ter o certificado vamos ver se Nicole Nicole está aqui será que ela já conseguiu deixa eu ver se ela está aqui mesmo ou se ela fugiu eu vi ela entrando com o número 3 com o número 2 ela está tentando ela está tentando ela está tentando ela vai prosperar ela há de olha só ela já começou aqui uma tarja preta na tela eu não sei se eu fico com medo se ela está nos tarjando tipo assim parem de falar besteira que eu sou empreendedor eu vou falar a verdade eu sou global não sei nem se ela está me ouvindo gente agora foi várias Nicole agora Nicole se multiplicou ela não está acostumada com ferramentas como Blackboard não sei o que utiliza na Globo na RPC mas bora daqui a pouco acho que ela entra de novo um case empreendedor interessante Caio vamos pensar eu estou aqui mas eu não estou conseguindo ligar a câmera nem do celular a tarja preta é do celular e a outra Nicole é do computador nenhuma câmera quer me mostrar hoje é um coplô para vocês não me verem peço desculpas por isso nunca me aconteceu dos dois não funcionarem que interessante do computador você tentou mudar o navegador? ai meu Deus repita que eu não ouvi ninguém agora desculpa pelo computador você tentou mudar o navegador? eu tentei eu estou no Edge agora eu usei o Chrome não deu certo fui para o Edge não está dando certo também acho que essas são a Nicole 1, 2, 3 e 4 que apareceu aí esses navegadores que eu fui trocando eu vou tentar eu acho que com o navegador só você não pode dar conflito mas um tenta acessar a câmera e aí você está com conflito de acesso ao hardware isso o que eu vou fazer eu vou tentar pelo celular de novo porque normalmente ele não me deixa na mão não vai ser a imagem de Nicole tentou permitir está autorizado Thaís mas a minha câmera eu acho que está me dando problema faz uns dias aí no zoom mesmo ela não está funcionando eu estou achando que é o hardware da câmera mesmo sabe ai meu Deus deu uma mixada na coisa isso cases empreendedores bacana Caio eu gosto de trabalhar em turma na aula um que é muito bacana que é o Valdir Pipoqueiro acho que eu consegui olha lá olha a cara de surpresa dela consegui Nicole só deixa eu terminar minha frase para não ficar perdão está perdoada amém aqui seguimos os preceitos maristas pessoal bote no no youtube ou no google Valdir Pipoqueiro vocês vão ver lá o vídeo tem até um antigo do do passou no fantástico e é bacana porque o cara é aqui de Curitiba pipoqueiro e ele mostra como que ele gera valor como que é um case interessante inclusive ele é um baita consultor e um baita empreendedor eu tive até a oportunidade uma vez de fazer um treinamento com ele olha que interessante e ele já esteve na nossa escola também ele já esteve na nossa escola conversando com os alunos olha que show não sabia disso Marciano e ele fala com uma humildade com uma verdade aquilo que a gente estuda com palavras difíceis ele fala aquilo sendo uma verdade para ele eu acho que é um case empreendedor assim absurdamente bacana vindo nessa linha Paulão vem também o Rick Chester que eu acho uma referência maravilhosa cara tem um minuto do empreendedorismo eu vou colocar o link no nosso chat sim senhor o Caio sempre com coisas internacionais um cara global é o carioca lá da mangueira louco que foi chamado em Harvard para falar sobre empreendedorismo ah eu acho que é aquele que você já falou da mangueira entendi não é maravilha eu vou colocar Nicole Sayuri conta a nós o que é Ibiron Ibiran desculpe não sei se você quer olha o gato que bonito o olho dele desculpe eu não estou em casa estou na casa de outra pessoa da minha amiga você tem dado esse gato não é meu está tudo meio complicado mas vamos lá mas ninguém tem aqui zoofilia nem zoo é eu ia falar o oposto quem tem raiva de animal saiofilia ah que bom zoofobia é isso fobia fobia tá certo é Nicole quer dedicar os slides para mim porto por gentileza é para a Nicole que não está falando a outra Nicole que está no computador que daí você vai passar os slides depois que a gente vira empreendedora a gente tem que ter clones pessoal ninguém conta isso mas se você não faz clones seus você não dá conta das pautas obrigada deixa eu ver se eu consigo é a outra Nicole ah deu eu estou transformando todas obrigada Nicole fique bem bem à vontade se quiser fazer pitch o importante é que o foco de hoje é um case empreendedor então vamos trabalhar um pouco como o case empreendedor da Ibiran e conte tivemos aí um resultado bacana conte o que rolou no RPC como você está se tornando uma global já vou fazer aqui spoiler Nicole participou do PIBEP o projeto surgiu na PUC a sócia fundadora dela que é a Bibi também ainda é estudante da PUC então vejam como é possível começar a empreender empreender de verdade já recebeu mais de um investimento e enquanto ela está carregando o slide eu vou fazendo spoiler né obrigada galera aproveitem para ir mandando perguntas etc vamos aproveitar ao máximo a oportunidade de trocar ideia com essa empreendedora global quem sabe estará sei lá onde que é a moda agora na Globo se é Faustão não tem mais sei lá se Fantástico ainda existe ok não vamos com calma aí desse negócio de reality show eu já brinquei que no final da vida eu viro um participante de Big Brother Fazenda mas por enquanto vamos tentar empreender mais curtir mais essa brincadeira então pessoal só fazer um breve spoiler do Rocket saiu o último episódio agora recente que anuncia que a gente ficou então é bem legal porque a gente conta da Esbirã pela primeira vez o Rocket dá palco para as startups falarem o negócio delas porque até então as startups estavam fazendo provas dinâmicas de empreendedorismo algumas nem tanto como cozinhar não achei nada a ver com empreendedorismo aqui bem assim uma analogia talvez tema de cozinha de gestão mas falar nosso negócio mesmo resumindo foi só agora da final para frente então a gente fala da Ibirã as startups apresentam os negócios delas e a gente pede 30 segundos a mais de pitch todo mundo tem 2 minutos a gente quer 2 minutos e meio e tem votação no G Show igual votação do Big Brother depois eu mando o link então essa é a Ibirã pessoal ela é inspirada na língua guarani significa terra do futuro e a gente trabalha com sustentabilidade como que a gente surgiu o Porto já trouxe para a gente aqui que viemos do PIBEP o primeiro PIBEP pandêmico dentro do home office todo mundo em casa e a nossa ideia a minha da Gabriela surgiu a partir do momento em que eu venho com essa vontade de trazer sustentabilidade muito forte e a Gabriela traz uma visão mais atual tipo uma metodologia que realmente ensine ela observa muito a irmã dela a irmã dela é uma grande inspiração inclusive ela fala isso no episódio que foi que inspirou a Ibirã aqui da parte dela e a gente pensou um jogo então que ensina sustentabilidade porque o jogo sim é uma linguagem que o pessoal aprende tanto coisas maravilhosas habilidades maravilhosas quanto coisas que não são tão legais então a gente tem uma ciência por causa do jogo muito boa que a gente investiu desde então e mandamos bem a gente ficou entre os finalistas do PIBEP ganhamos o investimento depois nos inscrevemos no Santelha que é um programa de iniciativa do governo federal e esse programa de iniciativa deu mais um aporte financeiro para a gente significativo para a gente começar a empreender e foi super concorrido no Brasil inteiro foram mais de 15 mil empresas inscritas no Paraná 801 e a nossa empresa foi uma das escolhidas entre as 15 que recebeu o aporte financeiro então depois disso a gente passou pela Hot Mill que é o ecossistema aqui da casa a gente foi acelerado também e recentemente a gente está no Novo Ativa Brasil que é uma aceleradora do governo federal também em parceria do Ministério da Educação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é o maior da América Latina e vai afunilando até a final bem bacana né então esses são os aportes financeiros que a gente teve até o momento foi muito significativo para a gente começar a rodar e dar vida ao jogo o jogo é muito caro então deu um primeiro importante passo desculpa os meados ao fundo tá gente qual que é o cenário disso? a gente está nesse momento com essa visibilidade o que a gente tem de tempo de empresa mesmo que a gente nasce no CNPJ seis meses desenvolvimento seis meses que a gente está pagando para desenvolver e antes disso seis meses de muita pesquisa muita validação né eu trago muitos resultados porque para a gente é bom com só seis meses a gente está lançando o MVP já lançou o MVP ele já está nas escolas rodando a gente já está com duas parcerias uma municipal e uma pública já rodando e tentando monetizar a gente está fazendo lançamentos com clientes então o cenário é bem positivo mesmo para o escopo nosso né que vai revolucionar muitas questões para o nível de educação a gente já está conseguindo fazer isso e eu trago esse cenário para mostrar que tem espaço que tem público que tem mídia para quem está pensando em jogos e sustentabilidade né e a mais recente é o Rocket que a gente está entre os finalistas e contamos com a torcida são duas empreendedoras filhas da PUC que falam sobre jogos e sustentabilidade é muito legal olha aqui a gente todas Nicolas Cage vocês conhecem o meme né o pessoal sabe todas no naipe aí da pose do LinkedIn famosa de empreendedor se você quer ser empreendedor e não tem uma foto cruzando os braços está fazendo errado brincadeiras à parte a gente não ia chegar aqui como empreendedora se não tivesse um time multidisciplinar que desde o começo foi assim no PBIAP a gente começou com uma equipe que era eu na nível de sustentabilidade a Gabriela com pesquisa dando apoio a nível de gestão também um game designer que é como se fosse um arquiteto e uma designer de interface então a gente quanto mais multidisciplinar o time melhor para se ter alguma coisa depois a gente entrou com o programador então tudo isso é importante essa visão múltipla de sair fora da caixa para fazer um negócio você sozinho não faz nada só tem sonho só tem ideia então todo esse time que a gente tem hoje três game designers publicitário marketing roteirista narrativa pedagogia e assim 60 mil de caixa 4 mil vocês devem ter pensado como que a gente paga toda essa galera não paga não paga ninguém não, mentira a gente paga na Reviaral 8 pessoas isso aqui tudo e a maioria são pessoas que acreditam na causa se dão pro processo e querem estar como voluntariado isso é muito legal tem estagiário tem inclusive cada aula dessa que eu venho aqui falar um pouquinho a gente recruta um estagiário eu recrutei um estagiário da aula do Porto esses dias o Fábio para trabalhar com marketing e dados e marketing coisas tecnológicas aí que eu não manjo muito bem e tem quem manja e um outro também que eu já e o Daniel Daniel de marketing ele foi da aula do Porto várias sessões aqui eu adoro então enfim se quiser bora Thaís manda mas assim gente estamos pagando? não estamos voluntariado mesmo se você quer aprender espero ter contornado ali o Glamour é muito trabalho pouco tempo e pouco dinheiro então mas as causas são bem legais e a gente aprende muito esses são nossos entusiastas e parceiros tem o professor Paulo Porto que ajuda muito a gente na gestão de pessoas e negócio a participação dele foi muito importante principalmente para a gente ter alguém de experiência ajudando a gente nisso como também ajudar a construir a cultura isso é muito importante porque construir cultura é o que vale hoje a gente chegou no ponto que tivemos que desligar pessoas da equipe que a gente pagava performava 100% a nível de hard skill mas a nível de soft skill é associador então a gente já chegou nessa fase então pouco tempo então entramos com tudo numa cultura mesmo para investirmos e a gente é muito grato ao Porto por isso entre outros profissionais que doaram música para a gente pessoal de cinema a gente está construindo o manifesto da Ibirã então tem toda uma galera que apoia algumas escolas que estão desde o começo com a gente já na parceria a gente conta muito com a ajuda da PUC do Grupo Marista agendamos já reunião com escolas do grupo nas próximas semanas apoios de caos composta mais que é uma estatura do Curitibana de compostagem sustentabilidade a Recicla Ajuda que também é curitibana certo então aí tem alguns apoiadores que vocês estão vendo e por que que a gente traz isso né por que que a gente escolhe um jogo que fale sobre sustentabilidade e é jogo mesmo para escolas B2B por que? qual que é a dor? a dor é que os países que assinaram a Agenda 2030 se comprometeram aos ODS Brasil é um deles tem até 2025 para apresentar um ensino de sustentabilidade de verdade formal não é esse que a gente está acostumado a ver de ruído e tradiciências em dia do meio ambiente e da terra não é profundo mesmo como uma ciência e apenas 19% fazem isso e não é ainda de forma profunda e também porque a nossa base nacional curricular comum BNCC ela aderiu a sustentabilidade com uma das competências gerais dentro de responsabilidade e cidadania onde entra o nosso jogo aqui? a gente aborda toda essa sustentabilidade que a Unesco quer que a galera aprenda dentro de uma metodologia que vai dar repertório cultural fomentar pensamento criativo e crítico porque é um jogo cultura digital empatia e cooperação porque é um dos principais princípios da sustentabilidade além de responsabilidade do Daniel e o conhecimento em si então tudo isso a gente traz não é só uma competência geral que a gente consegue escolhendo o jogo com a metodologia para ensinar a sustentabilidade qual que é o cenário da sustentabilidade no mundo? pô, a sustentabilidade é um gargalo hoje em dia putz, aquela coisa chata que trava o empreendimento não são 31 trilhões de dólares mundiais mirados em sustentabilidade 36% dos ativos por quê? follow the money Inglaterra França começou a trazer em peso sustentabilidade eles têm muito interesse nisso têm muito investimento e têm interesse em monetizar nessa nova voga do capitalismo essa nova voga da economia dessas tendências que a gente tem que observar diversidade pluralidade igualdade de gênero representatividade tudo isso está inserido em pessoas pessoas está aí dentro de prosperidade paz, parcerias planetas assim, gente Itaú não ficou bonzinho o banco não ficou bonzinho da noite para o dia ele soca de diversidade ele traz muito ele ficou liderando como a empresa mais sustentável por quê? follow the money então tem muito investimento nisso obviamente a gente não direciona para a sustentabilidade que a gente quer só dinheiro eu sou ativista dessa causa há anos e eu já respondo essas perguntas mas a gente lançou o MVP dele agora então a gente foi desenvolvendo mesmo ele saiu da fase de prototipação de baixa vitalidade e passou a desenvolver mesmo ele agora e está em MVP que já está seguindo para as escolas nesse momento está sendo instalado então o que a gente tem aqui quando eu falo para vocês meninas se vocês pegariam bicicleta para andar agora à noite e ir de um parque ao outro da cidade vocês pegariam vocês teriam seguras para fazer isso os meninos fariam numa boa está vendo vocês vão usar o que essas horas da noite vão usar carro e vocês vão fazer o que com isso poluir mais emissão de CO2 mais gases de efeito estufa mesmo para deficientes físicos o mesmo para deficientes cognitivos inclusão pessoa diversidade ajuda com que você mitigue a mudança climática está tudo interligado salário digno prato na mesa de comida igualdade de salários faz com que as pessoas consigam priorizar pautas climáticas resumindo elas têm liberdade de escolher ser sustentáveis e até não ser se quiserem e por que jogos além do ganho pedagógico vocês acabaram de ver jogos movimentou só em 2020 175,8 bilhões de dólares na América Latina em que concentram países emergentes ou seja não são desenvolvidos ainda e de 175,8 52% são jogos mobile que é o nosso jogo mais escaláveis mais inclusivos mais acessíveis mais rápidos mais leves que é o conceito da Ibira do nosso produto benefícios a gente já falou pra vocês antecipou esse quadro de ganhos pedagógicos não só isso mas também quero ressaltar um ponto aqui é jogo educativo dá pra gente resumir o que quem viria quer fazer ou é só um jogo divertido o que é é jogo ponto a gente traz um jogo tem muita técnica muito aprendizado dentro de um jogo você aprende desde uma coisa horrível como você ter uma vontade de chegar num ambiente sabe escolar e cometer crime assassinato com tiros com influência de jogos você consegue fazer isso como você consegue inspirar pessoas a ser melhores você consegue movimentar muitas coisas legais tem muito ensinamento dentro do jogo e aí eu vou parafrasear alguém na minha equipe que é o nosso doutorando em pedagogia especializada em jogos que ele fala assim a gente já nasce jogando os filhotes já nascem brincando um com o outro existe jogo de cintura jogo político jogo estratégico a gente joga antes de ser humano percebe a gente joga o bebê joga com a mãe manipulação para pedir leite então o jogo tem muita ciência e que ele é capaz de ensinar e você tem que ser ousado como empreendedor o suficiente para estudar essa ciência do jogo e trazer ela como revolução sem engessar a pauta e fazer uma plataforma gamificada é um textinho animado e por isso eu chamo aqui jogo não é isso não é jogo jogo você joga e isso entra no teu inconsciente isso entra no teu subconsciente e as coisas vão armazenando e vão mudando essa realidade mexe com o teu rúdico mexe com muita coisa e como que a gente garante que a criança está aprendendo mesmo como que a gente mostra esses resultados para a escola que o que elas investiram tem sucesso a gente tem uma plataforma que é um espelho do que as crianças estão jogando desculpa gente o gato essa plataforma é totalmente LGPD desde o começo a gente considerou isso porque são dados sensíveis de crianças certo então a gente já tem um grupo atuando muito forte nisso porque é o momento a gente não pode pecar nessa bola mas o que a gente quer mostrar que tudo isso que a gente traz tem um ganho para a família para a criança para o desenvolvimento e para a escola se destacar porque você ressalta o potencial da criança você coloca ela à frente coloca ela como um cidadão você não forma só o intelectual você forma outras skills que hoje são exigidas no mercado aqui são alguns comentários do pessoal que já conhece o nosso produto que já trabalha com a gente a professora Kátia é a nossa revisora pedagógica o professor Bruno ele atua em questões do nosso plano pedagógico tem outras pessoas que estão na equipe tem o Caio como eu já citei entre outras pessoas ops perdão a Bárbara também que entrou como estagiária e aqui são alguns dos nossos roadmaps que a gente quer ter por exemplo ser uma plataforma de jogos a gente não quer ficar só com esses produtos a gente quer ser referente de sustentabilidade trazer outros produtos a gente já está estudando novas ideias mais acessíveis como um tabueiro que é mais fácil de você validar e mostrar essa ideia para a escola para a escola se não tem dinheiro a gente levar e tornar mais pública a nossa ideia e isso se tornar um grande instituto a gente trazer essa metodologia de silício sustentável a nível de ciência mesmo por meio de jogos então aqui está uma build já um pouquinho desatualizada porque já avançou bastante para o MVP a gente tem personagens reais agora a gente conseguiu fabricar desenvolver esses personagens multirraciais com inclusão gente que tem o estereótipo de build tipo mais gordo gente com deficiência física com perna mecânica a gente traz esses personagens para trazer a ideia de diversidade e inclusão porque senão a ideia de sustentabilidade é só uma ruim watching que a gente chama é uma mentira verde ela não passa de mais nada então a gente pensa todas nessas questões e pessoal é isso eu deixo aqui o meu contato para vocês mandarem e-mails os estágios reiterando aí no chat o professor Porto já passou votem na gente ainda bem 30 minutinhos de repeat vocês viram o que eu gosto de falar 30 minutos não 30 segundos 30 segundos vão ser sagrados aí para a gente bom é isso pessoal muito obrigada Ibirança Sustentabilidade é o nosso jogo olha que slogan bonitinho Daniel Paula ficaria orgulhoso Nicole se ainda tiver tempo conta para nós rapidinho o que vocês já fizeram o que vocês já passaram nesse reality show da RPC o que é o Rocket até onde vocês já foram aonde está e pessoal quem quiser pode ir mandando perguntas eu sei que a Nicole tem uma restrição de horário aí lógico se dela vai respondendo bora lá obrigada bom pessoal o Rocket é um reality show da RPC para startups então começou só a nossa órbita são seis órbitas vida agrotec finanças gestão que mais ai não lembro as outras mas o Vida que é o mais legal que é a nossa teve mais de 300 inscritos então a gente foi 300 startups inscritas né isso mais de 300 startups inscritas e a gente foi uma das oito startups selecionadas três já saíram e as outras seguem na competição então a gente tá como a finalista seguindo pra competição pra grande final que só um por órbita sai finalista então é assim é bem desnivelado a gente tem startups que estão há seis anos já rodando que tem uma experiência que você percebe no dialogar com os empreendedores que tem outras visões que já passaram por muitos percalços gente que tá na fase de ideação ainda a gente é o mais neném de todos lá sabe não só de rostinho que a gente é bem nova perto da galera que tá lá acho que o Obitabi da galera mais velha que vocês falaram acho que gestão é uma galera super nova de 20, 19 anos então se vocês quiserem desenvolver uma ideia a nível de gestão em hype acho que é uma uma que é bem famosa inclusive a Market for You que são aqueles mercadinhos em condomínios gestão pessoal 19 aninhos novinho azeno juristas assim novinhos também nem se formaram ainda em direito é bem assim mas a nossa órbita de vida é uma galera bem mais velha assim então a gente se destaca por ser mais novos então e a vida são programas mais são projetos mais antrópicos assim que olham pra sociedade pra melhoria de vida das pessoas cadeira de rodas cadeira de rodas pra cachorro também economia circular de produtos esportivos e a Iberê entra como uma forma de ensinar a sustentabilidade de um jeito divertido lúdico que engaje uma metodologia atual assim então a gente entra com essa proposta a gente já cozinhou assim isso é meio meio esquisito a gente fez pra harmonizar pra quebrar pro gelo funcionou mas muita gente que entrou pra assistir esse episódio e ficou pô queria ver você falar do Iberã do teu jogo do teu jabá lá não rolou né não rolou porque acho que o feixe era patrocinador e a gente tinha que cozinhar na cozinha do feixe acho que basicamente é por isso aí a segunda prova foi da Luísa Zumar a concorrente e também foi uma prova super pra atender critérios da Luísa Zumar também não falei da Iberã mas a gente teve que criar duas soluções pra um pitch de dois minutos assim super rápido e tinha 30 minutos pra pensar em duas soluções que humanizasse a relação do paciente com o médico na pandemia foi muito rápido foi um exercício bem bacana e a gente bombou inclusive nessa prova porque aí fica o feedback pra vocês o cliente foi bem claro o que ele procurava algo simples rápido e escalável atendam isso que humanize a ideia vencedora foi continuar de abraço e um adesivo que diga como que tá teu humor pro médico uma adesivinha que se coloca quanto de inovação tecnológica tem isso aí? nada todo mundo já já pensou nisso alguma vez na vida todo mundo já viu isso na internet muitas vezes zero inovação eles não querem inovação tem um produto rápido escalável então a nossa ideia pegou porque uma delas foi algo muito assim que não leu a persona do cliente não entendeu o que ele queria a gente pensou num capacete biodegradável que ele era transparente e o paciente poderia vê-lo se a gente só ficasse de repente na máscara transparente de celulose não sei talvez ajudasse sabe pra ele ver o médico sorrir pra ele o que ele fala bastava a gente se emocionou aí pensou viajou no biodegradável sustentabilidade entregou algo mais cara muito futurístico e eles queriam algo simples então a gente preparou isso daí valeu a experiência valeu muito porque fica a lição na memória de a gente entender o que o cliente quer daí até onde eles também estão preparados pra uma evolução enquanto a gente entendeu que o profissional vai querer ficar com o paciente então é humildade mesmo errou vacilei tô ciente bola pra frente então e de pé de voto pra você voltar e se gostar de você você vota foi o caso então os ibiretes nossa torcida foi bem fiel e bem legal e boate da produção gente foi efeito Juliette tá comparado aos outros participantes tipo assim foi muito drástico o nível de votação que a gente recebeu pra continuar no programa foi bem legal assim então é isso que a gente passou até agora nas próximas fases a gente vai fazer pitch defendendo nossos projetos trazendo mais sobre o Iliran pedindo pra ter destaque e eles já mandaram a letra pitch encantador encante causa assim traga emoção traga vida então é isso a gente pegou como referência o pitch da Polly a ganhadora da temporada passada inclusive a Polly é do Thiago H.C. ele é um dos sócios e o Thiago H.C. nos pitches ele é destruidor né então ele mentorou a gente no Pbep depois eu encontrei na Hot Milk e eu já mandei um ads pra ele pra ele dar uma treinadinha no nosso pitch antes da gente apresentar ele topou já um não a gente já tem né então eu dei uma perguntadinha e ele super ajudou a gente vai ajudar né então a gente tá usando o pitch da Polly como referencial aí pra porque foi a ganhadora né da nossa órbita do ano passado então é falei demais monólogo aí Nicole muito obrigado pelo seu tempo tínhamos combinado aí uns 15 minutos você deu uma aula show de bola tenho certeza que o pessoal curtiu pessoal tá lá o link bora apoiar a Ibirama startup de estudantes aí da PUC com uma causa social fortíssima uma causa da educação uma startup muito bacana né as meninas aí são super parceiras vou dar um recado aqui já me despedindo da Nicole pessoal quem não tava com dificuldade de fazer a inscrição pelo sim pra abrir novamente pra ninguém se sentir prejudicado e agora vamos para as palavras as considerações finais daquele que como já comentou apesar do nome ele é terráqueo ele existe e ele é o cara que tá trazendo aí um olhar a mais reflexões importantíssimas aqui pra nossas lives e pro business live Marciano é com você você sabe que eu fiquei olhando né pra minha pergunta inicial e vendo a a Nicole falar imaginando que animal será a Ibirama o que que vocês acham o que que você acha Paulo pela história dela Nicole tá aqui se você fosse um animal Nicole que animal seria a startup de vocês olha essa pergunta eu não tô preparada mas vamos arriscar uma eu vou dizer pra você que ah cara tem que ser algo que tem que ser algo que se dê bem em tudo que seja safo um animal que ele ele é o safo que a gente já passou por cada uma eu não sei mas também todo empreendedor tem que ser safo né então acho que não sei se diz muito ah eu não sei seria um animal da terra seria um animal do ar ou seria um animal da água eu acho que a visão é mais ampla eu acho que a gente tem umas visões assim uma sacada então eu queria falar uma águia eu queria falar me veio a águia de pronto sabe o que que eu pensei Nicole eu achei sim que poderia ser hoje tipo um beija-flor que um dia vai virar uma águia porque o beija-flor ele é rápido ele é ágil mas ele é frágil ele encanta as pessoas quando conhecem ele se encantam mas ele tem toda aquela questão da fragilidade tem muito ainda tem uma coisa que o professor ah o nome dele lá que o Paulinho de design ele falou uma coisa que não precisa na nossa cabeça a gente é como se fosse um Boeing enorme um avião enorme demora mais do que as outras startups que são rápidas escaladas mas quando escalar levantar voo não segura então a gente é mais delicado obrigada pela votação três vezes obrigada e é difícil segurar depois está rodando sabe então mas é isso eu pensei na águia mas eu não queria dizer porque a águia ela é muito forte ela tem uma experiência a gente não tem essa experiência ainda de voo então mas eu acho que é um animalzinho aéreo que está querendo virar uma águia mas é muito legal quando você faz a metáfora da águia com o Boeing que o professor disse né assim pesado e a águia tem uma característica importante quando ela precisa se refazer ela vai sobe bem alto e ela se autoflagela ou seja ela quebra o bico ela troca as penas ela se liberta daquilo que não faz mais sentido e de repente o que o professor trouxe para vocês é exatamente isso é pesado então assim o que a gente precisa tirar para poder voar mais alto e ter essa visão precisa porque a águia também tem uma precisão quando ela desce ela vem com tudo e consegue atingir o alto particularmente por todo o seu processo eu tinha pensado numa centopeia olha que coisa maluca uma centopeia pela quantidade de pernas pela quantidade de áreas que você foi somando no negócio pensa sobre isso a centopeia tem muito essa questão que a gente fala também de ser venenosa mas a centopeia tem a versatilidade e a centopeia ela está grudada ali nas pedras ela vai nos lugares escondidinho e ela busca ali a energia para poder atuar obviamente na função dela dentro do ecossistema mas a minha provocação obrigado Nicole por ter trazido essa reflexão e a minha provocação que eu fiz para vocês no início é olha para a tua ideia e pensa no animal por quê? animal ele é vida e quando a gente pensa no animal você vai olhar que condições esse animal precisa para permanecer vivo por isso que você pensando sobre o animal talvez vai ter alguns insights para o seu negócio obrigado então aí pela participação obrigado aí Paulão por abrir esse espaço e semana que vem estou aqui de novo para pentelhar vocês hoje estou no animal quero ouvir a semana que vem quem vai trazer o pensamento sobre o animal da sua ideia e eu vou trazer outra perspectiva para a gente olhar muito obrigado mais uma vez Marciano obrigado Caio Camargo nosso professor internacional que está lá em Portugal ao vivo conosco Nicole nossa empreendedora global que está aí então estamos na torcida eu já estou com cãibra no dedo de tanto votar pela Ibirã vote pode votar uma, duas, três dez, cem vezes aproveitem e é isso Nicole de repente chamamos você quem sabe de novo para uma live quem sabe contar como vai ser essa final vamos ver se a galera se animar a gente chama aí para participar mais uma vez conosco muito obrigado pessoal finalizamos aqui mais uma live do Business Lab de empreendedorismo da Escola de Negócios até a próxima obrigada pessoal muito obrigada obrigada por hoje pela oportunidade obrigada Marciano pelo presente e bom rever Caio faz um tempo que eu não revia obrigada pessoal obrigada pela torcida da família Ibirete aumentou agora eu senti obrigada beijo até a próxima galera valeu beijão queridos tamo junto obrigado obrigado Obrigado.